Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar uma coisinha pra vocês que o Roblox colocou na linguagem de programação até que faz pouco tempo e é uma coisa que, cara, eu achei muito bom isso. Que inclusive eu vou colocar nos meus vídeos a partir de agora pra vocês conseguirem entender melhor do que eu tô falando naquele vídeo. Bem, eu vou começar fazendo um scriptzinho só pra fingir que eu tenho aqui algum caso específico. Beleza, eu criei aqui um caso onde ele vai detectar quando algum player entrar no jogo e depois ele vai chamar uma função chamada GiveItemTo que seria uma função que vai dar um determinado item para um certo player que você vai especificar aqui e depois ele vai fazer o processo de dar o item pro player, nesse caso que eu coloquei no print apenas por exemplo. Nesse caso, como é um caso bem pequeno, dá pra entender exatamente o que o script tá falando, né? Mas por exemplo, se você tiver muitas coisas pra dar pro player, o que que seria exatamente esse item aqui? O que que esse item seria? Seria um objeto? Seria uma parte? Seria um modelo? O que que seria um item? Bem, vocês podem perceber que quando eu falo item, aqui no meu script eu tô me referindo a uma tool, né? Normalmente a gente fala alguma coisa, mas na verdade a gente pensa em outra. É tipo aquilo lá de, ah, eu quero que o player faça aquilo, eu quero que o player ande mais rápido, mas na verdade é aquela pessoa que é que o charakter do player ande mais rápido. Inclusive é uma coisa que muito iniciante se confunde, charakter e player são coisas totalmente diferentes. Olha só, nesse caso aqui, sword, você consegue ver claramente que é uma tool, né? Tá no próprio nome aqui da função parâmetro do tool. Mas se, sei lá, fosse uma função que ela pegasse um objeto com certo nome, daí esse nome seria um nome mais específico? Por exemplo, getObject, name, return, sei lá, name. Só retornar name mesmo. Aí, sei lá, você tem um objeto, daí dentro do jogo tem uma espada chamada Dark Shadow, por exemplo. E daí, tipo, você pensa, tá, mas o que que isso aqui, Dark Shadow seria o quê? Quando eu tava com o nome de tool, você poderia ver que era uma tool, né? Mas agora com Dark Shadow você não sabe o que que é, na verdade, aquilo ali. O que eu tô querendo dizer é que quando você tem um sistema muito complexo, você acaba se confundindo nas coisas, você acaba não lembrando do que que aquilo ali é de verdade. E isso é uma coisa totalmente normal, até porque todo mundo é ser humano, pelo que eu saiba, ninguém é máquina pra poder lembrar das coisas facilmente, assim. Bem, imagino que vocês devam conhecer o autocorretor do Roblox, que quando eu clico numa função, por exemplo, aqui do Connect, ele aparece aqui um negocinho, uma pequena documentação daquele evento. E você lê essa documentação mais ou menos assim. O Connect, ele tem um parâmetro func, que seria uma função, onde essa função vai poder ter o parâmetro player e não se espera nenhum retorno dela. E o retorno da função Connect é um RBX Script Connection, ou seja, é uma conexão de evento. Você consegue imitar essa anotação do jeitinho que está aqui? Olha só, eu posso colocar aqui o item aqui, ele vai ser dois pontos, opa, dois pontos, tool. Esse item é uma tool. Agora, olha só que interessante, como eu coloquei dois pontos aqui, se eu for clicar aqui no Give a Item To, vai aparecer aqui, ó, item, dois pontos, tool. Ou seja, isso aqui tem uma utilidade pro próprio autocorretor do Roblox entender que você colocou uma anotação ali, que não seria possível com comentários. Eu posso fazer a mesma coisa pro player, né, posso colocar dois pontos player, ou seja, esse parâmetro player, ele é da classe player. E de novo vai aparecer aqui, ó, player, dois pontos, player e item, dois pontos, tool. Também fora da função aqui, fora dos parênteses da função, temos aqui, ó, dois pontos e parênteses vazio. Isso aqui significa que a função não retorna nada. É interessante que você pode colocar com valor customizado aqui, entre aspas, como uma string. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, jogador. Aqui jogador. E perceba que vai aparecer aqui, ó, player dos dois pontos, entre aspas, jogador. Se eu tirar as aspas aqui, ó, se eu deixar apenas assim, ele vai dar erro aqui, ó. Vai aparecer como se não tivesse nada ali. Então quando você tem algum tipo que não seja uma classe do Roblox, você coloca entre aspas, beleza? Então, sei lá, se eu quiser que isso aqui retorne algum resultado, eu posso colocar dois pontos, resulte. Um resultado. Se eu clicar aqui, ó, dois pontos, resulte. E se eu quiser, só pra não ficar estranho, colocar isso aqui entre aspas, eu também posso. Daí fica tudo entre aspas, fica algo mais organizado, né? Perceba que aqui já ficou algo bem melhor, né? E perceba que toda a função do Roblox tem isso aqui, ó. Tem formato string, dois pontos string. Aí tem isso aqui, que seria o número limitado de elementos, né? E ele retorna uma string. Então, por convenção, você pode anotar esse tipo de anotação pra você usar nos seus scripts e fazer ele ficar mais legível. Então, eu acho que é uma boa ideia você criar o costume de colocar esse tipo de anotação nos seus scripts. Porque daí você deixa ele menos confuso pra você mesmo e pra qualquer outra pessoa que for ver. Até porque é uma coisa muito importante. A legibilidade é uma coisa muito importante. Um outro exemplo bem aleatório que eu peguei aqui agora. Digamos que eu tenha um portal. Um portal seria o quê? Deduz aí, o que seria um portal? Bem, na minha cabeça eu imaginei um portal sendo uma parte. Uma parte que tá aqui no workspace. Então, eu posso colocar portal, dois pontos, parte. Se eu quiser colocar entre aspas, também funciona. Eu acho que é bem interessante colocar entre aspas, porque ele dá uma certa corzinha àquele texto. Dá um pouco mais de destaque. Aí sim, eu posso continuar a declaração da variável, né? Instance.newpart, por exemplo. E de novo, nesse caso, o pequeno aqui não faz nenhuma diferença, né? Você poderia ler facilmente que ele tá criando uma parte. Só que, sei lá, imagina que é várias funções. Uma função que chama outra, que chama outra, que chama outra. É um monte de coisa ali. Acaba sendo mais difícil, né? Então, ter essa anotação direta aqui no nome da variável, ou parâmetro, ou função, é uma coisa que pode te ajudar bastante no futuro. Aliás, uma observação importante é que esse tipo de anotação, ele não tem nenhuma função. Ele não faz nada no seu script. A única coisa que ele serve é pra legibilidade. O que significa que se eu colocar player, dois pontos player, não vai obrigar que esse parâmetro seja um player de fato. Eu posso colocar um número que ele vai mandar normalmente. Mas olha só que interessante. Você pode colocar um parâmetro como sendo várias coisas ao mesmo tempo, utilizando essa barrinha aqui, ó. Que você aperta shift, e aquele botão que significa do lado do shift. Aí você pode colocar, por exemplo, player, e sei lá, jogador, né? Sei lá, eu coloquei qualquer coisa aqui, mas você poderia colocar qualquer outra coisa que você quisesse. Porque pode ser que você faça uma função que se adapte ao tipo de valor que é enviado pra ela. Então é interessante você colocar essa barrinha pra colocar quais valores você pode enviar pra aquela função. Enfim, meus amigos, esse foi o vídeo. Foi um vídeozinho mais básico mesmo, mas foi pra mostrar uma coisa que eu acho que é bem importante vocês saberem. Enfim, meus amigos, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Agora eu vou ficando por aqui. E... Falou! 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 Tchau, tchau.